Fala galera, beleza? Brothers aqui na área de novo. Fala aí galera, tranquilidade total, beleza pura? Tamo aí no GTA de novo, vamos aqui na segunda parte da DLC aí. Eu notei que eu deixei bastante coisa sem mostrar no primeiro vídeo que eu fiz. Mas vamos terminar de mostrar aqui pra vocês na parte da nossa base imóvel, que não acaba ali naquela parte que eu mostrei não pessoal. Da parte traseira do caminhão ali, tem mais pra frente. Tem essa parte aqui também do bunker, onde o caminhão fica, qual a gente não viu no primeiro vídeo. Ali na parte mais pra frente tem o compartimento de armamento, onde o nosso colega vai ficar. Ups, pra cá mais um. Aqui tem a parte do armamento. Não tá tudo liberado ainda, porém né, vai liberar. Como que tá a nossa pesquisa aqui? Então não serve aqui galera, tá lotado. Tá carregado. Vamos entrar no site aqui pra gente ver os veículos da DLC. Vamos entrar e dar uma olhada. Bom aí pessoal, aqui tá o nosso APC, que a gente já possui. Tem o Duny de Combate, Minha Largata. Tem o caminhãozinho aqui, tenebroso. Reboque antiaéreo. Tampa armado. Impressor. Essa motinha aqui é iradona. Tem aqui também esse kit balístico. Acho que só né. O resto agora é tudo da DLC antiga. Os veículos. É isso aí galera. Os veículos são esse. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui os armamentos que tem que a gente ir liberando. Vamos ver todos. Aqui tá tudo que a gente tem que liberar. Tem bastante item ainda. Esse velhão espinho. Esse velhão espinho aqui é o que a gente tem que ir liberando. Nossa. Rapaz, você vai ter muito tempo. Recebendo um convite da rapaziada aí. Tentar usar o caminhão lá pra vocês verem Vou dar um corte aqui no vídeo Tentar chamar o colega aí Na palha Vamos lá Beleza galera, nós voltamos aqui Tô com o meu parceiro aqui que vai me ajudar aqui na Pra gravar aqui Com vocês aqui Tu tem algum veículo aí canhoto Da DLC? Cara, até DLC eu não tenho nem Não, eu só tenho carro normal mesmo Tá, não tem problema Vamos fazer o seguinte Se associa comigo aí Vamos de ótimos spray Vamos ver os carros especiais Vamos deixar a parte aqui aberta Pra outros maluco entrar aqui E ajudar a gente Vou liberar a parte aqui Pega um carrinho Pega um carrinho Pega um carrinho Pega um carrinho Vamos fazer uma corrida Bora Tô com vontade Vou te fechar Opa Dirige É, pode dirigir então Que eu fico no canhão Beleza Eu vou chamar o... Eu não posso ficar gastando muito dinheiro Não, velho De boa Tá fechado Tá fechado? Por que será? Sei lá Tenta aí Ah, porque a gente tá aqui no banco Eu acho Tô dando tapa na porta Ué O adentro tá pôndo Como passageiro Eita, mano Tá me roubando, né? Eu roubei o seu carro Tá me roubando, mano? Como assim? Como assim? Ele só me desce Ele só me desce, mano Como assim? Vamos lá Vai no passageiro Tu pega lá fora Como pode, mano? Tu me roubar aqui dentro, velho Tu me roubando Dentro do seu banco, velho Caraca, velho Chega o meu moleque Ele te rouba Depois te devolve, né, mano? Né? Peraí que eu vou chamar o APC, mano E já vamos jogar ele na caçamba também, mano Como essa sessão aqui tá cheia Vai ser bem da hora Nossa, tava fazendo um estrago, velho Né? Deixa que eu jogo, mano Tu não vai conseguir pôr ele Não vai conseguir pôr ele na caçamba Não vai conseguir pôr ele na caçamba Ai, caraca Olha ali, trepando o meu caminhão Mano, olha, tem que tá ligado Olha quanto o cara aqui, ó Olha os caras fazendo ali, ó Olha os caras fazendo Entregando o muambo ali, ó Já entra Já fica ligeiro Caraca, entra aí, tem que... Ué? Não vai entrar não? Não vai entrar não Ué? Não tá dando pra colocar o APC Sim, bom, você quer ir com esse daí? Vamos com esse carro aí Tá, vem aqui, vamos mostrar Ai, consegui entrar, consegui Oh, pô, já porque eu desci Ah, eu acho que não tava conseguindo Porque você tava dentro Sim Beleza Tá Legal, vai então Eu vou pegar aqui o canhão E tu vai pra cima dos caras, meu Beleza? Beleza Pode que eu não se dirige de caminho, ó Tenho que fazer a curva mais aberta, né? Se tu não tem a carta D não, véi Beleza, tô aqui no canhão Cai pra cima dos malucos aí, meu Eita, porra Toma aí, toma aí Tô olhando o pedaço, né? Tá muito longe os malucos? Porra, mano, tô mais de pra caralho Tá, então vamos cortar o vídeo aqui E depois a gente volta quando estiver perto Ai, valeu Beleza, então Voltamos aqui no vídeo Chegamos aqui pra buscar Já, os caras tão aqui Que que é isso daqui, mano? Que zona é essa aqui? Vamos estourar tudo isso aqui Tu tá tentando Cadê? Que que geração é essa doida aí? Ah, o malucos tá aqui na frente Criazão, mata o cara ali Cadê? Cadê? Ali na ponte Não, ele tá ali embaixo, ele ali Não, ali pra frente, um pouquinho mais pra frente Esse carro ali, cinza Ah, esse daí? Ah, esse daí? Ah, esse daí? Ah, esse daí, cara O cara é nosso na frente ali, mano Porra, nem nem, mano Tem um cara atrás de nós Vira o caminhão aí Eu só tenho o canhão na frente Putz Ah, não Vira, 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 vira Nossa, que loucura isso aqui Vai pro... Vai pro... Nossa Vai pro pãozinho de trás Não tem um canhão de trás Não tem um canhão de trás Eu não tenho um canhão de trás Ah, você não comprou os de trás? Peraí que eu vou sair com a PC Peraí, fica aí Vai, continua, continua Continua Ah, tá, vai, vai, vai Ele vai ter uma surpresa agora Vou sair com a PC Toma, polícia Eu não tenho um canhão, mas nem tenho a PC Ai, caramba Ai, surpresa aqui Tá, eu saí de perto deles, tá Tá, eu saí de perto dos caras Pode ir perto, pode ir perto deles Pode ir perto Putz, tu tá longe deles, hein Sim A hora que você chegar perto deles Eu saio da PC Cadê, cadê, cadê Ele não consegue sair voando Eu tô girando em volta dele Ah, eu não vou voando Eu respawnei Ih, ele subiu de avião Ferrou Subiu, subiu Não tem problema Subiu Ali, achei, tô vendo Tô vendo, tô vendo Vai, vai, pega teu cinho Toma 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 Desculpe Toma Desculpe Catei Vamos pra cima Bora ver os outros dois aqui Poxa, nossa Cadê vocês? Ah, tô te vendo Tô te vendo Cadê os caras? Nossa, nós estamos olhando tudo aqui, velho Sai, polícia Cadê os caras? Nossa, os caras estão morrendo por polícia Ai Dá um beijinho na bochecha Meu Deus Que bagunça, velho Ai, eu não posso Que também dá um descaminhão aí também, né? Ai Olha o maluco ali, ó Paradinho ali, ó Toma Vamos passar por aqui, ó Ah, eu não posso Sim, os caras passam na sua frente, você não tava vendo, velho Na verdade eu até tava, mas não acertei mesmo Olha aqui, ó É que até eu passar pro canhão Meu Deus, eu não consigo sair daqui, eu tô preso É isso aí Tem um trailer aqui Pega aqui, caminhão Eu consigo pegar o maluco Pega aqui, caminhão Calma aí, calma aí Ah, agora você passou na minha frente Nossa Quando eu ia pegar o cara, você passou na minha frente Ai, que polícia miserável Eu ia matar, velho Oh, cara, desculpa Não, de boa O cara tá parado aqui, ó Os caras não tão se mexendo Vem aqui nesse, no, no APC aqui Pra tu ficar no canhão Desce aí da caneta aí, do ótimo Meu Deus, tem muita polícia Tá mesmo Ai Tu deu o maior balão Eu fui pra um lado, você foi pelo outro, ferrou Eu fui pra um lado, você foi pelo outro, ferrou Ai, eu entrei, sem querer Boa Você entrou na carreta? Aham Nossa, cara Que bagunça que tá aqui, velho Na moral, mano Sim, eu vou sair daqui Nem sai Nem sai, tu sai, não vai morrer Deixa eu sair Deixa eu ir na... Explosão Na... Explosivo Os caras tá lá perto do meu caminhão, ó Vamos lá, vamos lá, entra aí Entra aí, entra aí, entra aí Acalma que o meu boneco tem pra subir, velho É engraçado Já pega o canhão aí, já, pô Cadê os malucos? Sim, vamos ver onde é que eles estão Cadê os malucos, velho? Cadê? Poxa, mãe Onde é que a polícia olha porque eles estão Vamos lá pro meio de Los Santos lá É, esses daqui tão muito de boa, não tô fazendo nada Não tô ajudando no vídeo É Sai da frente Sai da frente também Eu tô saindo da frente Que chique Olá, isso é Morse Mutual Insurance Eu posso fazer isso Cuidado que ele tá atrás da gente ali, hein Olha lá Pegou um instrumento Sim, mas eu tô matando a polícia Eu acertei o tiro nele, hein Nossa, a Vitor tinha acertado Eu não tiro com a minha pistolinha dele Mano, vamos morrer, cara Pra sua polícia sair de trás da gente Me mate, polícia Ou você me mata, eu vou te dar um soco Vai, vai, vai Vamos morrer pra sua polícia sair de cima da gente Sim Sai, negão Vai, dá um soco no cara Nossa, que sapeca também Eu também tava correndo pra cima dos caras Também só tira o meu ombro de coquete Beleza, vamos Beleza Já tô com a PC aqui, cara Aí, chegou, chegou Vamos nessa, vamos nessa Vamos atrapalhar esses malucos ali Que tão de... Tão de amarelo Tu já vai no canhão, já Vamos nessa Meu Deus, maluco Vamos lá, pra cima deles Ô, Marcão, onde o cara tá? Nossa, eles tão lá no... Aeroporto Olha que polícia Vagabunda, cara Fechou aí com tudo Os caras tão de jato, cara Ih, fubeu, hein Tu vai ter que ser bom na mira, hein Eu vou jogar o... O tancão pra cima aqui Ah lá, pega ele lá, pega ele lá Olha ele voando lá, pega ele Vamos ver se é bom Pega ele Ah, não, canto O tiro tem que chegar lá Não chega o tiro Porra Ah, o cara deu a volta, mano Ah, filhotagem zero Esse maluco aqui Ele vai pegar ou um jato ou um elio Só que nós não vai deixar ele pegar nada Olha aqui, ó Tá de duque Nossa, piado Tu tá ruim de mira, hein Cara, eu sou vivo, caralho Caraca, tu tá ruim de imagem, hein Pode jogar mais vezes comigo Melhorar essa mira, hein Vai, 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 vai Já era, vai simão Já era, já era Calibrando a mira Então é isso aí, galera Eles abrem o portão Ele abre o portão pra nós sentar o bala Nós vamos encerrar o vídeo por aqui Se vocês gostaram aí da participação aí do meu brother aí Ele vai gravar mais vezes com a gente aí Cadê o Joe, olha aí Nossa Quem gostar desse vídeo aí Deixa seu like aí, ó Pode ver que o APC é pelão pra caramba Não tem pra ninguém, ó Deixa de se inscrever Comenta aí Deixa seu like O maluco aqui Dropou de novo Me matou E é isso aí Ele te matou Valeu Até o próximo vídeo Matou Fui Dropou